São agora 10h14 e tá na hora de fazer vídeo Vamos ver se vai dar certo Uma coisa que eu quero falar pra vocês Desculpa a falta de vídeo, mas estamos aqui com o vídeo de novo Vídeo de novo E aí galera, tudo tranquilo, o que eu quero falar? É o Francisco, que eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês E galera, novamente voltando a trazer vídeos pro canal E aí Sim, galera, eu voltei a trazer vídeos pra esse canal, né Depois de um bom tempo sem trazer vídeo Bom, explicando um pouco porque eu não tô trazendo vídeo É por conta de não ter o que gravar Mas agora hoje eu tenho Porque hoje eu vou trazer um vlog pra vocês Sim, eu vou trazer um vlog Na verdade, como vocês viram, agora são 10h15 10h mais ou menos E praticamente eu não tô com nada pra fazer E eu tenho que ir na rua, então vocês vão comigo É, vocês vão comigo Mas antes, tipo Desculpa se o áudio tiver ruim Porque eu tô gravando sem o microfone Porque Vai ser difícil eu andar com esse negócio aqui Tipo, na rua Vai ser difícil Nem sei se eu vou levar não Bom Mas antes eu tenho que falar uma coisa pra vocês Cara Desculpa a falta de vídeos Eu tava, né Porque as copas do mundo Frituração e outra coisa Deixou sem vídeos aqui pro canal Mas eu tô de volta, né Tô trazendo vídeos Vou voltar trazendo vídeos Desculpa se é que eu não tiver Preciso do mundo Porque O meu tipezinho Deixa eu ver aqui Esse tipezinho aqui Eu não sei se vai dar pra mim Usar ele Ele até fica mais rígido Tipo O EVA dele, né Que aí deixou A célula mais firme Agora tá sem Não sei se Isso aqui é seguro Só se eu comentar alguma coisa aí Mas galera Antes de eu falar pra vocês A falta de vídeos Que eu fazava uma pior No vídeo Eu acho que não ficava com vocês Vão se inscrever no canal E também deixar seu like Porque Se você deixar o like E se inscrever Eu vou trazer mais vídeo pra vocês Bom Realmente O que eu vou fazer hoje É Eu tô indo na rua Tenho que comprar umas coisas No caso de um calção Porque Meus calções Não dá pra Tipo Calção pequena Porque Eu sou Grandão E aí Os calções Ficam tudo pequeno Não cabe mais nenhum em mim Então Vou ter que comprar Calção novo É Vai dois calções De jeans E O pessoal Pra abrir ela Como é que vai dar Só ver se tem uma noção O calção que eu tô usando É um dos que eu uso E tem um calção aqui Que é um Que é Tá por aqui No meu guarda-roupa Esse aqui é meu guarda-roupa Olha Que zona que é Tá aqui na minha vida Tá uma zona Mas voltando ao assunto Vamos na rua Vocês vão comigo na rua E Vamos ver O que eu vou fazer Porque Tô sem nada pra fazer Gente, meus pais viajaram Meus pais e meus dois irmãos Eu tô com minha tia em casa Minha duas tia Né Um O filho dela Né Uma das minhas duas tias Né Porque uma tia mora aqui E outra É um amigo É Minha tia Né Que tem um filho dela Que tá aqui E Estão organizando a casa Por isso eu não vou mostrar muito Da casa pra vocês não Então E como eu tô indo Pra rua Né Em vez de eu Se eu for levar o cipé Não se eu for levar o cipé Na mão Na mão Senão fica muito ruim Então Eu acho que eu vou levar Esta boca aqui Pra me colocar as coisas Eu não sei se vai dar certo Mas Vamos ver o que vai dar E Antes de vocês falarem Cadê a mesa que tava aqui Relaxa Eu não tô de mudança não É que Foi Mandaram Consertar Né Ela tipo Tava meio Meio feiona Então Mandaram ajeitar logo Né Já que tá vindo Uma Cadeira Né Mandaram ajeitar também a mesa Então Meu notebook Temporalmente Vai tá aqui Não vai tá aqui Na minha mão não Depois eu arranjo O canto pra ele ficar E no momento é isso Bom Então galera Eu vou me ajeitar aqui Quando eu tiver saindo Veja lá fora Eu volto falar com vocês E eu não sei se o ódio Vai ficar bobo não Cara Tô pensando em o de fone mesmo Mas Vamos lá né Vê no que vai dar né Bom galera Já tô pronto Só que Deu um imprevisto aqui Minha mãe acabou de chegar De viagem Passando mal E Mesmo assim Ela tem que eu Vá fazer as coisas E eu até não ia mais Eu ia parar o vídeo E só ia continuar Mas já que Ela Tudo bem né Tá Ela passou mal Comitou Pra ter que comer uma maçã Antes de viajar E de praia não é Se não controlo Eu não vou me tá em viagem Aí ela acabou Provocando a viagem E Eu venho pra cá Acho que perto de caridade Mas não é assim que estava Meu pai Minha mãe Meus irmãos E agora A minha mãe Essa aqui Já tá boa Graças a Deus E eu já Eu tô indo na rua Pra vocês Então cara Não sei se eu começo o vlog Lá Realmente o vlog Lá Eu tô aqui com andando mesmo Eu boto falar com vocês Então Me dá só um segundo Que eu boto falar com vocês Dejar na rua Eu tô aqui já na rua Já tô na rua mesmo E bom Agora Tô aqui mesmo Já tô aqui mesmo Vamos comprar as coisas E vocês vão ver Já tô chegando ali na loja Onde eu vou comprar o calção Os calções Aí quando eu Começar Comprear as coisas Deixa eu ver Aí eu boto falar com vocês Ok Então vamos embora Pronto Acabei de comprar os calções Agora eu não sei se vai ter Dias do sítio Porque mano Esse calção é quase 5 cada Aí O P2,90 Agora Agora não sei Se vai dar certo Eu Comprar o resto Das coisas que eu quero Que geralmente Eu acho assim Eu vou tentar comprar Alguma coisa ilegal Mas Eu acho que eu vou voltar Em casa Depois eu vou Embora na minha instação Aí depois eu volto Né Porque vai dar Não foi Né Se eu boto Um dia Comprar algo Então Opa Ó Aqui ó Porque as coisas Agora Eu acho que vou pra casa Mesmo Vou voltar em casa E depois eu vou Com vocês Ok Daí que é Vou em casa Vou mostrar as coisas Aí depois eu Volto lá com vocês Não Todo mundo tá me hurtando E tá um sol quente Muito quente Anotações É Acabei voltando pra casa Né Bom Acabei voltando aqui pra casa Não deu muito certo Eu comprei Né Com os calçom Aí não sobrou muito de dinheiro Eu tô indo de volta pra rua Só que aí pra comprar comida É esse caso Der certo Né Porque ainda vou Isso mesmo um pouco Vamos na rua Comprar as coisas lá Bom O que eu tô querendo comprar É um tipé novo Um tipé Eu só tenho um de real Só sobrou Só sobrou De mil e seis De real Não tem O que fazer com um de real Então por isso Eu vou Comprar as coisas Comidas Vou Ainda na rua Voltar né Pra rua Aí depois Vamos ver o que vai dar Ou se a gente achou Nem mais nada Tá no meu primo Não sei Mas eu não sei Se eu vou ou não Porque Tá quente Tá E quando eu fui Com o celular Tipo Quando fui alando Muita gente olhou pra mim Eu fiquei Constrangido Fiquei com vergonha Por isso Tá falando muito baixo Não sei Nesse o ódio ficou bom Fiquei revisar Esse cara não tinha ficado Eu vou contar né Tem que Só que Eu comprei Os façam Não deu certo Só sobrou De real Então eu tô Eu tô indo né Vou Voltar pra lá Comprar as coisas Comprar a comida né E eu tô gravando no chão Ó Gravando no chão Aí depois Eu vou falar com vocês Não sei se vai dar certo Eu vou continuar o vlog Mas Se der Eu vou falar com vocês Deixa eu ver Tá galera Voltei aqui E olha Agora é outro tipo De coisa que eu vou fazer A gente vai tá agora na rua Já são Já tá de tarde né E o tempo tá muito Pra chover Tá até frio Tem umas partes que tem só Mas não tá quente Fiquei pra dentro Não tá quente Aí E agora eu tô indo na rua Agora eu tô pedindo Já tô perto da rua Mas cara Tô saindo agora E agora vocês vão comigo Não sei se Vem com os Nossa Pega o que é no meu olho E agora vamos fazer o seguinte Eu vou Vou nas Americanos Que é uma loja daqui Da minha cidade Ver o que eu acho O vlog interessante Aí Depois Eu vou mostrar tudo Que eu vou seguir Né Que eu vou gravar Então vamos lá Então Eu já vou falar com vocês Voltei Tô em casa já 3 dias por um ano Que eu tava na rua Né Então cara Eu comprei algumas coisas E Vou mostrar pra vocês E uma que eu guardei na jadeira Eu comprei um chocolate Um amendoim que eu dei pra minha mãe Que vocês viram até no lance E Gelatina Sabor Coca-Cola Mano Esse bichinho aqui Essa gelatinazinha aqui É igual Coca-Cola Sabor Coca-Cola Mano Só Eu disse que eu comprei Um pacote de figuras Só dá Só um pacotinho Veio Um geladeiro Molinho Bostinho Um que eu acho que é bom Aqui É o busquete E nem um dos melhores E tem uma outra coisa que eu golpei Com o tipé Vendo que eu tava com esse tipézinho aqui Né Então Eu comprei um outro tipé E vocês já estão Nele E olha aqui mano Eu posso E com a gente fazer isso Deixa eu pegar aí Mas mano é muito melhor esse tipé Porque É mais local pra me pegar Né E é muito melhor De eu fixar mais mais Sem dizer se eu posso Ajeitar mais ainda Tipo Aqui na tela Deixa mais Reto Mano Isso é muito bom Mano Você tem um tipé com você Tipo 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 Quase igual Para de selfie É muito bom Veio E Cara Praticamente Esse foi o meu dia Só que ainda não acabou Não sei se eu vou lá pra casa Meu primo Porque Se caso eu for Vou lá pra você Não sei se os caras vão gravar Nem nada Então tá isso Caso eles fizeram Alguma coisa Tá ótimo E O que eu faço Com esses pezinhos Eu tô pensando Deixar ele em algum canto Ou quando for preciso Tipo 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 Caso o meu irmão Precisa Colocar o celular dele Pode tá meio ruim Mas eu vou colocar depois Um Negocinho Né Um Tipo Tipo Um EVA E dá pra ir Colar as figurinhas Né No meu álbum Mas quando você sabe Eu tenho um álbum pra cópia Eu Botei no meu vídeo Do canal Então galera Eu vou colocar aqui As figurinhas Se caso eu for Pra casa do meu primo Eu vou falar com vocês Eu sei que eu tô Contando muito Cara Porque ele tá meio zoada Hoje Além disso Que eu ter comprado Né Os pezinhos Eu vou botar pra vocês Mano Mas esse pé é da hora Vé Porque É muito maior A pega Vé Tipo Ele fixa muito melhor Que o outro Porque o outro A gente tem que mover Um monte de coisa E daqui não Daqui é só mover Só de dar três perninhas E pronto Eu tô segurando a minha mão Tá bom por isso E o engraçado dele Que ele As pernas dele A gente pode tanto Deixar elas Menores Quanto Assim ó Você vai ver que eu tô Com uma pega menor Com uma pega menor Portanto Maior Vai Então Então galera Vou fazer umas coisas aqui E depois eu vou falar Pra vocês Cara E eu ainda tô com a mesma roupa Eu tô do mesmo jeito Só tomei um banhozinho Então já vou colocar Com vocês Pra vocês Qual é o tripé Que eu tô usando É esse daqui Ó Como eu falo pra vocês É bem mais Tecnológico Do que daqui E eu tô segurando a mão Tá bom? Tô segurando a micela na mão Não Dá pra colocar ele Nesse É ali Que tem até Isso aqui Tá meio sarado Ó Tem até borrachinha Aqui ó Aqui tem a borrachinha Esse aqui não Ó Não tem a borrachinha não Mas liso E Todo mundo tá falando Dali E olha aqui Como é bonito E a pega maior Como eu falei Seis gris A gente tudo tem Então E fica menor Mano Esse aqui é muito zica Véi Tem esse negocinho Que é ajeitar Esse sapatizinho aqui Ó Tá vendo Esse sapatizinho aqui Fica mais mole Ó Negócio só aqui ó Ele fica assim E fica até assim Mano Olha que foda Véi Então Melhor tripé Do que ele aqui Que é o meu primeiro Possivelmente eu vou levar Pro meu irmão Que eu ia falar pra vocês Ou vou ajeitar aqui Pra deixar De um outro jeito Tipo Quando a mesa Chegar Já vendo o bonequinho Aqui ó Eu vou ligar na parede Mano Aí fica da hora Eu não sei o que eu vou fazer Espere Mas eu vou deixar aqui Porque É uma relíquia Primeiro o tempo é Que eu usei no meu canal Agora tô com ele aqui Que parece quase um pau de Mano Daqui é muito melhor Então galera Eu vou Coisar as coisas aqui Depois eu vou falar com vocês Bom galera Eu tô vivendo Esse vídeo aqui Eu sei que não Deu pra gravar Muita coisa E eu nem vou Passar no meu primo Tipo Porque eu tô dor de cabeça Pra mim Eu vou ver aqui o negócio Eu cheguei Sentindo dor de cabeça E eu tô com um negócio Tá bom Mas tudo bem Bom galera Esse foi o vídeo Pra discutir Seja curtido Deixe seu like E se inscreve no canal Comenta embaixo Algum tipo de vídeo Que eu posso fazer Pra vocês Se vocês querem Vídeos assim Tipo Mais vlogs Mais vídeos assim Mostrando mais Meu rosto Que esse canal Praticamente vai Mostrar meu rosto Mais na internet Além disso Além disso Se vocês quiserem mais Vídeos assim Vlog Comenta aí embaixo O que eu posso fazer Tipo Eu tô pensando Fazer desafios Tens E até mesmo Vídeo doedas Tipo Vou deixar um canal aí Na descrição Uns canais aí São parceiros meus Vocês vão saber Os vídeos que eles fazem E eu tô tentando Copiar o estilo deles Mas então O estilo E como posso falar Semelhante Posso ter copiado De outro youtuber Posso Mas Que Mais ou menos É meu Então Espero que tenham Gostinho do vídeo Se gostou Se inscreve no canal E até a próxima Valeu Falou E Uma coisa Se bater Mais de like Se passa De 10 likes Vocês vão ver mais vídeos Assim E um vídeo Mais rápido ainda Um vídeo até mais longo Ok Então é isso Valeu Falou E até a próxima Fui